No tag de volta aí galera, terminou o jogo, Grêmio 1, Fluminense 0, cara eu não tô nem acreditando, eu não tô nem acreditando que o Grêmio conseguiu ganhar, finalmente eu confesso pra vocês que era um jogo que eu achava até um pouco difícil pro Grêmio vencer hoje, eu não tava acreditando, não tava contando tanto com a vitória hoje contra o Fluminense, e cara, finalmente conseguimos dar aquele passo que a gente precisava, o Grêmio demonstrou mudança sim nesse jogo, porém não foi ainda o suficiente no meu ver, tá? Ah cara, o último jogo que a gente venceu, eu critiquei o Alisson, tá? Eu critiquei o Alisson, continuo criticando, vai ter gente que vai falar, pô no tag, o cara jogou bem, pô no tag, mas a gente ganhou, cara eu não quero nem saber mano, a gente perdeu muita chance com o Alisson ali cara, muita chance, hoje não era dia pra ter tirado o Elias, o Elias se continuasse no time do Grêmio no segundo tempo, a gente poderia ter feito mais gols, o Elias hoje era uma peça fundamental, tiramos, quando ele saiu, quando foi tirado o Elias do time, o Grêmio, mano, perdeu a sua ofensividade cara, faltou o Elias ali na frente, de fato ele é um jogador hoje primordial pro time do Grêmio, é um jogador que tem que evoluir muito mais, muito mais chances pra Elias do que pra Alisson, do que pra Ferreira, do que pra Diego Souza, obrigado Diego Souza pelo gol de hoje, muito obrigado, eu nunca fui um duro crítico ao Diego Souza, mas eu sei que o tempo dele já tá acabando, sei que ele tá acima do peso, sei que ele não pode entregar mais como entregava anteriormente, muito obrigado por tudo, mas hoje é a hora de renovar, é a hora de renovar. Elias Manoel, Elias Manoel, esse é o nome do jogador do Grêmio que deve ter mais chances. Campaz está se adaptando ainda ao time do Grêmio, mas a gente já vê, mano, que ele participa muito mais, tenta muito mais, Jean-Pierre entrou no segundo tempo, morto, morto, parece que ele já tinha jogado três horas de Futebol Society antes, cara, é impressionante, é impressionante, ele entra com sono, ele entra querendo dormir, procurando, perguntando pros caras quanto tempo falta pra terminar o jogo, é impressionante, cara, é impressionante. Gurizada, pra quem não sabe, não me acompanha nas lives da Buia, pra quem não me acompanha no Twitter, cara, hoje, a gente fez uma coisa diferente, tá, e um pouco arriscada pra mim, que foi privar o vídeo do Super Grêmio, a paródia que eu fiz. Eu privei durante o jogo do Grêmio, é óbvio, cara, que é tudo surpre... 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 É tudo, cara, zica, anti-zica, eu sei, eu sei, tá, mas... deu certo, deu certo. No próximo jogo, eu já desprivei, né, deixei público, inclusive, tava bem difícil de encontrar a paródia, agora, como eu tinha privado, por conta do cache e tudo mais, do navegador e do aplicativo, então, muitos ainda não vão encontrar a paródia, eu vou pedir que vocês comentem lá bastante, eu vou deixar o link na descrição e também fixado no comentário, entrem na paródia do Super Grêmio e, mano, comenta bastante. Ah, até a próxima paródia, até o próximo jogo, Noteg, no próximo priva de novo, Noteg, deu certo, priva no próximo jogo, eu quero que vocês comentem bastante isso, pro pessoal ver que deu certo e vai dar certo de novo, vamos confiar, vamos confiar, beleza? Eu espero, cara, eu espero que o Grêmio continue assim, não foi, não foi um jogo, cara, de brilhar os olhos, o Grêmio se escapou hoje, hoje, felizmente, deu mais certo pro Grêmio do que pro adversário, que era o que tava acontecendo nos últimos jogos, só o adversário se dando bem, só o adversário se dando bem e nada do Grêmio se dá bem, né? O Grêmio era aquela coisa, mano, azar em cima de azar, era gol impedido, era pênalti mal marcado, era pênalti não marcado pro Grêmio, era uma coisa absurda que acontecia com o Grêmio, era uma coisa absurda que estava acontecendo com o Grêmio. Mais uma vez, eu digo e repito, não vamos cair! Ai, Noteg, tu vai zicar, vai tomar no teu cu! Não tem zica, porra, aqui é Grêmio! Não vamos cair nessa merda! Não vamos cair nessa merda! É isso aí, até o próximo jogo, até o próximo vídeo, valeu e fui!